Oi gente, eu sou o Francisco e hoje a gente vai falar sobre mães. Meu nome é Tiziana Prado, o Fernando tem 20 anos. Eu sou a Roseli e sou mãe do Matheus de 19 anos e da Mariana de 16. Meu nome é Fábia Tuma e as minhas crianças, quando elas eram crianças, né? Num momento de muita alegria, muita felicidade. Aqui é a Luciana, hoje eu vim falar um pouquinho aqui dos meus filhos. João, Pedro, 4 anos, Ruinita, 7 anos. Eu sou a Edadiniz e mãe dessa mulher linda, Rafaela. Eu trago aqui uma mensagem muito particular. Eu tentei ser mãe por duas vezes e não tive sucesso. Mas eu precisava tomar uma decisão, se eu queria ser mãe, de algum jeito. Precisaria ser diferente. E eu e meu marido optamos pela adoção. Depois que eu me tornei mãe, eu aprendi muita coisa, de verdade. Quero dizer aqui que é uma honra ser mãe. A maternidade, ela me ensinou muitas coisas. Entre elas, a ser mais amorosa, mais paciente, mais compreensiva comigo. Eu aprendi muito, todos os dias aprendi muita resiliência. Aprendi a ter mais foco, mais organização. Muita resiliência no atendimento com os filhos. Eu aprendi a ser uma pessoa mais carajosa, paciente, mais organizada. E aprendi muito sobre o amor. Ser mãe pode ser lindo, difícil, intenso. E ser mãe e ter uma carreira profissional é um desafio maior ainda. Nem sempre você consegue dar conta de tudo. No Instagram, sim. Mas na vida real, não. Agregou demais a minha carreira. A gente tem um pouco mais de sensibilidade. Poder entender os nossos clientes. Vale a pena, não importa a forma que a maternidade chegue na sua vida. Inclusive, mãe de bicho. Mãe de bicho tá valendo. Amo meus filhos.